Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais vídeo, meu nome é Wendy Jones e hoje eu estou numa cidade chamada Adams, que nem a família Adams, gente. E olha com quem eu tô! Tá oi, Kelly! Tudo bem, gente? Inclusive, tu tá parecendo a mulher da família do Adams, minha filha com esse cabelão, hein? Mas eu sou minha filha. Galerinha, eu vim totalmente despreparada pra essa viagem, eu não trouxe jaqueta, Kelly me emprestou essa blusa dela, olha. E aqui ela tá me trazendo pra conhecer a caverna de uma bruxa dos sinos. Isso. É um lugar famoso daqui e a gente vai conhecer. Mas eu também quero mostrar o chapéuzinho que a gente compra. Gente, olha que fofinho! Gente, esse aqui é o chapéu que eu comprei aqui na última expedição que eu fiz aqui na Bruxa de Bells. E só pra informar um pouco pra vocês, a Bruxa de Bells foi uma bruxa que realmente existiu aqui na cidade de Adams, ela foi de verdade. E aqui eles vão contar um pouco sobre a história dela, o que aconteceu, e tipo, ela meio que atormentou uma família, né, que morava aqui, a família de Bells, né, a Bell Family. Na verdade, ela não é uma Bell, mas ela atormentou a família Bell, né? Então, eles contam aqui mais ou menos o que aconteceu com a família Bell, né? Eles falaram que ele era uma pessoa ruim, por isso que essa bruxa, né, na verdade, é uma entidade, porque antigamente qualquer entidade ele chamava de bruxa, né? Então, ela teve uns problemas com essa família Bell e hoje a gente vai ter uma experiência pra saber o que aconteceu, como aconteceu. Eu só comprei esse chapéu porque ele faz isso. Deixa aí nos comentários qual chapéuzinho você achou mais legal. Qual você usaria? Meu terceiro, gente! Pessoal, eu tô com o celular, vamos conhecer esse lugar aqui, parece que é um dos pontos turísticos dessa cidade que a gente tá. E como é época de Halloween, outubro, a gente tá nessa vibe de descobrir um pouco sobre as histórias de terror da cidade. Gente, o negócio é sério, a gente tem que assinar antes de entrar, porque é o lugar, você pode se machucar aqui, né? Ok. Esse é o ticket. E aquela é a cabana que te vai fazer a tour, né? Isso, aí depois a gente vai pra caverna, que é onde a bruxa arrastou a mãe da última família que ela assustou, né? Que ela tormentou, acho que foi 2011. Vamos ver a aleatória da Kelly, vamos! Vamos conhecer a bruxa! Vamos ali conhecer a bruxa Lili Bella. Tem umas atividades pra você fazer, olha, Witch Toss. Eu não sei o que significa Toss, mas vamos fazer. Ah! Oh! Gente, vamos naquele cara ali. É que é um lugar meio assombrado, viu? Eu tô com um pouquinho de medo, Kelly aqui, sei lá. Mas se alguma coisa acontecer com você, eles não são culpados, você não pode denunciar eles. Eu tô com um pouco de medo da forma aqui, olha. Aquele homem ali, olha. Tá parecendo filme de terror. Aquele homem. O homem ali só tem três dedos na mão. Aquele homem? Aham. Só tem três dedos na mão? Aham. Por que? Eu acho que não sei, mano. Quase! Foi dos dois lados, mas não foi dentro. Tudo da cabine começa por aqui. Vamos lá, Wendy. Tenho certeza. Absoluta. Vamos, mulher. Tem os corpos lá e tudo. Acabei de ganhar o Drácula Blood. Sangue de Drácula. O que é isso, gente? Muito ruim. É azedo, né? Sour. Não, é só muito ruim mesmo. Muito doce. Tu tá derrubando tudo, quer? Fica. Olha, gente! Gente! Gente, esse aqui é o... Onde as crianças moravam, Keri? Gente! Olha aqui. As crianças moravam aqui, gente. Que isso? Estamos em outubro, galera. É a temporada de histórias de terror. Mas isso aqui é mentirinho. Essa aqui é real, hein? Gente, aqui tá todas as histórias que saíram no jornal da época. Olha aqui a foto do lugar que ele foi enterrado. Olha, eles moravam em uma terra meio que indígena. Tá vendo? E aqui tem vários... Aqui na terra deles foram encontrados vários objetos indígenas. Entendeu? Olha isso. Gente, já tem uma placa aqui falando. Entra com seu próprio risco. Tá vendo? Tem uma placa que avisa. Que é pra gente entrar. E é perigoso. Estamos em nossa... E é nossa responsabilidade, ok? Então, vamos lá. Chegamos na caverna, gente. E tem uma fila de pessoas chamando foto. Chamar uma foto embora, é isso? E a Karen tá me falando que lá em cima é onde eles enterraram vários corpos dos indígenas antigamente. Então... E olha. Olha essa menina fantasiada. Devei tirar foto, gente. Galera, olha a caverna que a gente vai entrar. A parte perigosa é a caverna. Olha isso. A gente tem que... Gente, tem que vir com o sapato certo, hein? Olha. Essa é a caverna dos indígenas. Não é, Karen? Caverna dos indígenas. Embaixo de um cemitério indígena. Vamos, Karen. Todo mundo já foi. Vamos sair daqui. Gente, eu vim com a nossa pior ponta possível pra fazer essa trilha aqui na caverna. Pra quem tem medo de lugar apertado, não pode vir aqui, não. Olha como o povo tá ali pra passar. É muito apertado. Até pra mim. Eu sou pequena, viu? Tem que ficar perto. Olha essa parte. Olha isso. Perigo bater no testo. É por aqui, né? É por aqui que sai, né, gente? Eu acho que é. Porque o outro não tá muito mais apertado do que esse. Gostei, gente. Estamos dentro de uma caverna agora. Voltando pra casa. Em geral, a natureza é linda aqui, olha. Muito calmo, muito... É bem bonito mesmo, olha. Essa aqui é pra ser a caverna, né? De volta com a imagem de câmera. A gente tá na cidade de Adams e a gente vai tirar uma fotinha na placa da cidade de Adams. Por que quer? Tá parecendo uma Adams hoje, né? A placa da cidade já tem uma bruxa aqui voando, olha. É o mês do Halloween. E a gente tá deixando o canal meio Halloweenzado. Ok. Agora a gente tá indo visitar um campo, que foi onde aconteceu a guerra civil. A gente tá indo lá visitar e ver um pouco da história. Galerinha, a gente acabou de parar nesse forno. Isso aqui é um forno gigante. Que o povo usava na guerra antiga pra poder fazer canhão, pra poder fazer armas, pra poder fazer aquelas bolas de canhão, sabe? Eles cozinhavam aqui, gente. Olha como é antigo. Desde 1873. Eu acho que é um 13 dele. Isso aqui eles construíram na época da guerra civil que aconteceu aqui em Tennessee. Pessoal, chegamos no campo que aconteceu a guerra. A Kery me trouxe aqui. Dá oi, Kery. Oi. A gente já comprou até roupinha, porque eu tive que comprar uma jaqueta. Tá frio. Mas o que aconteceu aqui mesmo, Kery? Ali foi uma guerra? Ali foi a guerra civil, né? Que aconteceu contra o norte e o sul. E aqui a gente tá literalmente andando num campo de batalha, né? Tinha um pessoal que tava aqui, tem outro pessoal que tava na borda do rio. Então isso aqui era onde o pessoal... Várias pessoas morreram aqui, inclusive. Lutando. Lutando. Outra coisa também interessante, eles não pegaram o corpo deles. Tipo, literalmente a terra só cobriu. Enfim, a gente tá aqui mesmo pra conhecer um pouco da história do país que a gente vive, pra ficar um pouco mais conectado. E olha aqui, a Kery achou um monumento. Aqui foi o lugar da batalha. A Kery veio aqui já e ela falou que quase pisou numa cobra gigante. Aí eu tô aqui, tipo, oi? Mesmo que eu tô de bota. Eu tô de chinelo aqui. Tu tá de chinelo, Kery? Ok, ó. Esse foi o canhão da guerra, gente, que aconteceu. Eles deixaram do mesmo jeitinho. A Kery acabou de me falar que eles largaram do mesmo jeito que o povo da guerra deixou, assim. Gente, eu tava precisando viajar mesmo. Eu tava precisando muito viajar e ver minha irmã, porque eu tava muito na Flórida. Eu só tava vendo Flórida, Flórida, Flórida. E aqui eu tô tão feliz. Olha a paz. É, muita paz também. A vegetação é diferente, né? As pessoas são diferentes, a cultura é diferente, né? Você viu lá no Netview. A gente visitou o Netview. A gente tá todo mundo diferente. Cowboy. É mais cowboy. É, o povo mais é cowboy. E aí essa viagem eu tô conhecendo bastante do que aconteceu aqui nas guerras civis, das histórias de terror que aconteceu aqui também, né? É bom saber dessas coisas aqui nos Estados Unidos. Me deixem aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse mais viagens assim, trouxesse mais conteúdos pra vocês assim, da história dos Estados Unidos. Porque eu gosto, e se vocês falarem que vocês gostam, eu vou em vários museus e lugares antigos assim, pra gente conhecer juntos. Cara, eu saí do calor de Miami pra passar frio aqui. E é pior que é um estado do ladinho da Flórida. Só tá na minha cara, mas chegamos numa segunda parte do campo. Então, olha aqui o pessoal, né? E aqui as casinhas que eles moravam, gente. Olha aqui. Chegamos na segunda parte pra ver outros canhões e agora a imagem ficou muito mais linda, gente. Conseguiu ficar mais bonito. Olha isso. Olha isso, gente. Não parece que é uma pintura? Olha esse rio, gente. Aqui tá os canhões ainda, né? A Kery falou que ela achou uma cobra aqui. Eu tô com um pouco... Foi aonde? Eu desci ali pra ver os canhões ali. E aí o meu corpo todo começou a formigar, né? Eu falei, o que tá acontecendo, velho? Tô sentindo um monte de mosquito aqui em mim. Não tinha nenhum mosquito em mim. Eu coçando, coçando. Eu falei, ai, que é isso? Quando eu olhei pra trás, uma cobra gigante atrás de mim. Aí eu, ah, corri e nunca mais solto lá embaixo. Mas se quiser, pra lá embaixo... Não sei não, depois dessa história é isso. Eu queria descer um pouco lá embaixo, mas eu morro de medo desse bicho, então... Tipo, tem uma caverna embaixo e tem terra, entendeu? Então eu acho que é onde elas ficam, entendeu? É, eu quero ver daqui mesmo. Não quero tocar no cobra não. Pelo que eu tô aprendendo aqui, parece que os militares, eles controlavam esse rio aqui. Então eles não deixavam nenhuma embarcação passar. Se fosse inimigos, eles iriam derrubar aqui mesmo. Olha. Ah, galerinha, eu nem falei que hoje é domingo. Já tem dois dias que eu tô aqui. Esse aqui é o meu segundo lugar que eu tô vindo visitar. E amanhã eu já tô de volta em casa. Amanhã eu já tô na Flórida. Eita, é a mais bonita, é essa? Tô chegando nada com isso, velho. A gente parou agora num drive-thru pra pegar comida. E eu nunca ouvi falar desse lugar de comida na vida, gente. Vamos testar a comida daqui. Eu não sei nem qual é o nome do local. Esse é o drive-thru misterioso, gente. Vamos pegar comida misteriosa do local misterioso que a gente parou aqui. Kerem pegou um sundae digníssimo. Com extra chocolate. Com extra chocolate. É a primeira vez que eu tô comendo nesse lugar. Gente, eu nem sei o nome do lugar que eu peguei comida, mas vamos provar. O nome do lugar é The Deep Dairy Freeze. Ai, mano, tá bom. Não, tá bom esse hot dog, gente. Tá muito bom. Só o nome do lugar que é estranho mesmo. The Deep Dairy Freeze. E o meu hot dog vem um sábio que fala hot dog. Legal. Gente, eu e Kerem acabamos de chegar na academia agora. Vamos malhar. E eu queria mostrar um pouco do interior daqui, gente. Porque a gente tá no interior de Tennessee. Um postinho de gasolina aqui. Uma lojinha de conveniência aqui. É o pessoal do interior. Salão de beleza. Tudo anda de roupa de farm, olha, fazenda. E a academia daqui é cristã. Toca a música cristã enquanto a gente malha. Por isso que eu tô com uma fã de ouvido aqui. Toca a música cristã. Tem várias escrituras dentro da academia. Você vai ver enquanto você malha. Sério? Uma academia de igreja. Kerem. Olha, gente. Uma academia cristã. Olha isso como é. Não, é bonzinho, ó. A Wendy tá malhando aqui agora. Esse aqui é o búlgaro, gente. Ela falou que não tá malhando não. Meu filho já termina a minha sessão aqui. Três aparelhos pra mim tá bom. A gente tá malhando. Já pulou pra 70 aparelhos aqui. Gente, essa academia é muito legal. Porque tem todos os tipos de aparelhos. Tipo, da década dos anos 90. Então eu acho muito massa esse tipo de academia. É muito... Eu já tô... A gente tá aqui há 30 minutos e eu tô morrendo. Kerem. Nem sei se eu tô fazendo certo. Deixem nos comentários. Podem comentar aí se eu tô fazendo esse exercício certo. Tá sério. Tudo que passa na minha cabeça enquanto eu malho. Tá certo isso aqui, gente? Minha nossa! Ai, olha, olha. Esse foi um dia que Deus criou. Aproveite e seja feliz. Legal. Pessoal, eu acho que essa academia é mais americana que eu já estive na minha vida. Tá passando filme de cowboy na TV. O povo malha assistindo os filmes de cowboy antigo. Gente, é muito legal. Eu nunca estive em uma academia tão americana como essa. Essa academia é old fashion, né, Keri? Americana. Super old fashion. Vambora? Nós aqui de não americano. É, só tem eu e Keri brasileira. Detalhe, viu? A gente chegou estrandando tudo. Que eu falo em português com uma câmera gigante. Pô, moço, tu tá usando? Mas o cara pegou o equipamento e saiu. A gente não sabia, né? A gente pegou o robô, o equipamento do menino. Eu tava usando, mas tudo bem, né? Pegaram, já trocaram meu peso. Aí nós, opa, foi uma ameaça. É por isso que a gente tem que ir embora. Quero uma ameaça. Vamos. As abobrinhas do Halloween. Vocês comeriam essas abóboras? O Jones falou que dá pra cozinhar essas abóboras, mas eu nunca cozinhei. Se tem alguém aí que já cozinhou, deixe aí nos comentários que eu quero ver. Ok. Que dia. Olha. Não, é o Lulu Yamaha esse aqui, olha. Lulu Yamaha. Que saudade da Lulu. Também. Oi. Cuidado, casa amaldiçoada. Que isso. Tudo aqui é de Halloween. Olha. Olha aquela imagem na parede, Keren. Olha, gente, a foto que tá aqui. Ai, eu tô muito na vibe de Halloween aqui. Chegou a nossa comidinha. Já comi a metade. Tinha que morrer em fome depois da academia, velho. Eu tô com muita fome. Eu peguei um cafezinho também, gente. E aí eu vou colocar um açúcar, porque ele não veio açúcar. Uau. Nossa, é muito bom isso aí. Arrasou. Eu não faço ideia do que tem. Isso aqui é doce. E aí começa a ficar cremoso e depois... Eu não sei, gente. O meu bagel é... O meu everything bagel, cheio de creme de cheese. Agora é um pão com o Keren. Pedir pra Keren pra vir aqui comigo pra explorar um pouco. Achamos esse banquinho de palha. Olha, quer trofa do meu aqui, Keren? E aqui, Keren. Welcome. Você tá mais não. E aí, tu tá os pichos me picando aqui mesmo, Keren. Mas é claro, é palha, velho. Ai, Keren, você tá ligado? Eu não. Tô fora. Depois de super picada aí. Tirou a foto? Eu tô gravando. Gente, chegou a hora da despedida. Tamo correndo aqui pra pegar o voo da Wendy. Não, a gente tá literalmente correndo. Olha o tráfego que tá pra chegar no aeroporto. A gente resolveu descer do carro pra poder andar e correr até lá. Que a gente chega muito mais fácil do que esse trânsito. É, então a gente largou o pessoal pra trás. A gente tá correndo pro meu portão, gente. Vamos, Keren. Vamos, Keren. Corre. Ai, já tô com saudade, velho. O que despedece? Vamos, Jax. Tô morrendo. Mas ficou pra academia hoje. Acordamos cedo e ainda tamo correndo. Vai, Fia. Corrido. Deu certo. Só vamos achar. Keren quer usar o banheiro. Tô apertada aqui pra não assistir, mano. E eu vou só subir pra passar pelo security. Agora é. É isso. Só escaneia. Se a gente tivesse ficado no carro, a gente estaria no carro ainda. Estaria. Estaria? Tá um trânsito terrível. Deu tudo certo, gente. Já me despedi da Keren. Comi a mala. Tô pra casa. Já conversei com o Johnny e com a Lu. E... Só tenho que achar meu portão e ir embora. Toda essa correria. E o meu voo tá atrasado alguns minutos. Olha lá. Oito horas. Pediu uma salada em um vinhozinho. E, gente, a salada é gigante. Olha. Vou comer. A pimentada. Eu sou baiana, eu gosto. Pimentinha. Muito bom. Gente, a pimenta tá perfeita. Parece pimentinha malagueta. Tchau. 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 Obrigado.